Fala aí galera, belezura aqui quem fala é Lorde Belhoide e hoje estamos aí com Pixel Gun World galera Esse game aqui é um game que originou aí nos smartphones e eu acho que muita gente conhece como Pixel World 3D E agora saiu a versão aí pra PC galera e tá em beta ainda mais, tá muito foda, tá muito divertido e é um joguinho legal e gratuito E eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo pra quem quiser baixar o game e dar uma testadinha aí Vamos lá então, eu vou começar uma partida aqui, eu já tô num nível aí um pouquinho alto não né Mas eu evoluí um pouquinho aí pra poder ver como que tá o jogo, se tá legal, se tem muitos bugs O game tá da hora pra caramba, só o modo arena que eu não curti muito tá galera, tá muito zoadinho isso aqui, sei lá Joguei uma vez só e você entra e tá frenético o negócio, você não consegue nem se mexer Bom, tem aqui o menu do game e aqui é o shop e eu já tenho uma graninha boa aqui Eu queria comprar alguma arma nova pra mim galera, vamos ver se eu consigo comprar alguma arma legal aqui Tem essa Hellraiser aqui Aqui que eu tava de olho nela já E tem aqui também, ah eu já tô, eu ganhei ela, é isso mesmo? Eu ganhei essa arma galera, olha só, é porque apareceu aí agora que eu subi de nível Que eu tava jogando aí Apareceu, é... Apareceu essa arma aqui, eu acho que tinha liberado pra mim comprar Mas não, eu ganhei a arma, maravilha galera, maravilha Bom, vamos preencher aqui o meu... O meu... os meus itens aqui né Eu preciso comprar uma arminha, deixa eu ver, não, armadura não É arma pesada, não tenho nenhuma Mas olha o preço dessa porra cara, olha o preço dessa porra 15 conto, não tem 15 conto Tá, tem um lançador de granada que tá 5 conto Esse aqui tá 850 Eu vou comprar esse de 850 só pra me preencher o meu esquema aqui Eu acho que eu vou investir em armadura mesmo Aqui é sniper galera, sniper eu tenho a primeira aqui, a gente já começa com ela E tem uma sniper da hora aqui galera Tem uma sniper meio top aqui pra gente... Ah é, dá upgrade na que eu já tenho né Bom, eu não vou ficar enrolando muito aqui Vamos logo pra porradaria Depois eu vejo o que eu vou comprar, o que eu não vou E aqui a gente vai pro PVP né E tem aqui o Deathmatch e o Capture the Flag Ou Flag Capture, tanto faz Bom, é... no Pixel Gun 3D galera, dos smartphones Pra quem conhece tem muito mais coisas pra você fazer no game Tem até um Hunger Games lá Tipo o Hunger Games pra você jogar Tem muita coisa Aqui é só liberado mesmo o Team Fighter, Deathmatch e o Flag Capture Bom, vamos no Team Fighter Vamos escolher aqui, vamos no Kung Fu Aqui que eu acho que tem mais jogadores ou não É, vamos aqui no Kung Fu mesmo E vamos sair no Fight Beleza, agora eu tenho essa arminha aqui E o game é quase a mesma coisa que o... O de... o de smartphone tá galera Não tem muita diferença não Não, nada a ver irmão Tá bem legal, bem legal e tem bastante player jogando Tá bem divertido isso aqui galera Fiquei na puta Me matou Faleceu Desgraçado E tem a parte de skins lá também que eu não mostrei pra vocês né Bom, vamos pro Fight Eu que dei bobeira ali também né Vamos seguir aqui pelo canto Esse mapa aqui não é muito grande tá galera Ih, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Sai fora Ah Não deu, não deu, não deu Só que no smartphone é bem mais fácil de você jogar lá Se você pegar a manha, mais fácil Sei lá né galera Depende de quem é né Se você tiver as manhas aí do... dos smarts Você vai achar mais fácil Se não Beleza, já era Ficar meio esperto aqui Tá, gostei dessa arminha galera Gostei dela Eita porra Ah, droga O zumbi me matou Ah não, não foi o zumbi não Tem um sniper lá no fundo cara Filha da puta Bom Vamos pro Fight Vamos lá E eu vi que a treta tá rolando aqui mesmo galera Aqui que é o bicho Ó Um sniper lá ó Vacilão Chupa Eu adoro chupar Eita porra Ah, chegou o zumbizão atrás de mim Ó E quando você tá jogando Aparece aqui pra você comprar alguns itens Tipo 3 3.400 Eu não sei se dá alguma promoção pra você Mas Eita Tá, esse cara tá meio estranho né velho Ele tá voando Não... Ah, uma coisa também Vimos que o cara tá voando ali Meio malucão ali Eu não sei se tem cheater Tá galera Isso daí Até agora Até agora eu não vi isso aí Ah Puta merda Um cara com uma arma laser lá no fundo E o outro me fuzilando ali ó Vamos que vamos Tchau fião Tchau fião Tchau fião Tchau pra você também Fodeu Tem que carregar a arma Esse cara de sniper tá foda velho Aí Uhul Fazendo a rapa Ih Acabou a partida galera E não consegui ficar em primeiro Mas Consegui um número bom aqui de kills Ó 12 Tá bom Vamos pra batalha de novo E o bom que é rapidinho galera Acabou Começou E vamos que vamos Opa Quem que foi Não sei Tem um escudo aqui ó Filha da puta velho Filha da puta Cara de troll velho Cê viu Ha 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 Bom Puta merda Os caras tão invadindo aqui mano Puta velho Sai 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 Ah Filha da mãe Tá rolando um negócio louco lá Vamos jogar uma granada E não Acho que eu não matei não Bom Vamos lá E muito louco essa arma hein Tudo colorida Opa Não Não Filha Não vai dar de malandro comigo não Olha o outro maluco ali Ai Filha da puta O troll não matou de novo Tá só na sniper Maluco ali velho Pegar esse vacilão Ó O troll tá ali ó Ah Porra E Pra quem gosta dos gráficos do Minecraft Você fica que tá melhor que Minecraft né Tá melhor galera Tá com alguns efeitos diferentes O cenário tá com uma construção diferente E Tem alguns pixels Pixel não né Quando é 3D Pelo que eu conheço São voxels galera Ah Filha da puta Aí Toma Uhul Double kill Vem filhão Vem filhão Vai filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão Rapaz Tá com o selo de headshot Ah Costa Puta galera Que tá ali dentro mano Vamo Vamo que vamo Puta velho Vai Ai Ai não Acabou Trocar pra pistolinha Aqui no Dedo rápido Aqui Fio Bob Munden Gatilho rápido Se não o negócio é lá Caralho velho O cara tá com bazuca ali mano Carrega a arma Vem filhão Vem filhão Vem filhão Bosta Nem sei se eu matei o maluco que tava ali E o legal galera É que você vai ganhando dinheiro e compra seu equipamento Né Não é por partida e tal Você vai ficando mais forte Você tem uma progressão no game Apareceu morreu Headshot e double kill ainda velho O bagulho é louco aqui Você é o bichão mesmo hein doido Filhão Opa Opa Ah Eu acho que é uma Nossa Tem um exército de sniper lá atrás Puta merda Cadê esses Já era Outro já era O trota ali hein Trota ali Ah filha de puta Tem um em cima do telhado também Cara muito daorinha esse game Muito daorinha mesmo Dá pra se divertir muito e gratuito E o jogo ainda tá em beta né galera Então tem muito a evoluir E acredito eu que vai ficar muito foda isso aqui Entrou na frente Tomou Double kill Mais um no fundo Triple kill Ai fodeu Só granada mano Só granada pra tudo lado aí Ah Quem que matou Ah o troll velho Tem que matar esse fusão aí Já sei o que eu vou fazer cara Já sei o que eu vou fazer Esse vacilão Ó É não funcionou Aê Opa O que que tá rolando aí Ah tô acertando o cara do meu time velho Ah não dá pra subir na árvore Acabou a partida de novo E fiquei em premier dessa vez cara Olha lá 19 barra Barra o que? Barra 9 Tá bom né 10 a frente 700 conto Vamos lá um pouquinho né galera Vamos lá mais um pouquinho Mostra E aí C ecosystem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 morte de granada, cara. Sai, mano. Ai, fodeu, 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 fodeu. Ainda bem que tinha um reforço que eu tomei. Tomei do soldado universal aí, ó. O cara tem metade, é duas caras, cara. Se eu não me engano, é mesmo, tá, galera? Porque tem umas skins aqui, pra quem jogou aí a versão do smartphone, sabe que tem umas skins de super-heróis também. Headshot. Nossa, acho que eu matei malucos aqui. Olha o Capitão América. Olha lá, falei pra vocês que tem skins de super-heróis. Tô em segundo, cara. Vamos rumo ao primeiro, hein. Olha, galera, tudo em cima do... Ixi, zoou aqui. Galera, tudo em cima do... Em cima do telhado, velho. Cadê esses cuzão? Ih, cuzão! Vamos subir em cima do telhado também? Ficar like a camper aqui? Um pouquinho? Só pra zoar? Eu não gosto de jogar muito de camper, galera. Não dá pra matar nada, velho. Você fica esperando os malucos lá e não vira nada. Aqui, ó. Que sim! Que sim! Vai, ó! Ah, fodeu! Pegaram eu. O cara tá com a mesma arma que eu, velho. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu ganhei essa arma ou eu tô... Tô com um teste nela aí. Só headshot, mano. Só headshot aqui, fião. Ó o maluco lá, ó. Ah, vacilão. Fugiu. Vamos atrás daquele cara lá? Senão ele vai ficar causando lá em cima, né? Cadê o maluco? Saiu fora? Olha que da hora. Tem cenário até aqui, velho. Ah, tô te vendo, filho. Tô te vendo. Você pensa se é gay, hein, mano? Eu sou Jesus! Eu dou ordem no mundo! Aí não dá pra ir pra lá. Aqui dá, ó. Nossa, tem uma bomba ali, mano. Tchau. Opa, fodeu. Beleza, tá de boa ainda. Filha da puta, saiu uma... Nossa, saiu um exército ali. Saiu a galera em peso ali, mano. Puta vida, velho. Ó o Capitão América. Capitão América. E aí, carinha feliz. Eita. O cara é malandrão, velho. Não tá fugindo. De mim não foge não, fião. Eita, porra. Granada. Ah, bosta. Tô em segundo, velho. Tem um cara viciado aí. Dá os pegão. Vão que vamos. Tem ninguém ali. Opa! Pega eu não, filho. Ah, fodeu. Eita, porra. Não sei nem quem quer queimar aqui. Beleza. Sai com essa 12 pra lá, mano. Eita, porra. Quem que me matou? Ô, louco, mano. O cara tá invisível. Eu não sei se o cara tá bugando o jogo ou ele é assim mesmo, galera. Ou ele pegou uma coisa top aí que... Que você pode ficar invisível. Não sei, galera. Não sei como que tá bolando isso aqui. Acabou a partida. Acabou a partida. Eu ganhei 1.500 dinheiro pra caralho. Bom, galera. Mas é isso. Deu pra mostrar um pouquinho aí de Pixel Gun World. Que é um novo game aí. Não sei se é novo. Porque tá em beta ainda. Eu acho que é novo, né? E... E pra quem jogou aí a versão de smartphone. Vai curtir muito aqui jogar o de PC. Porque tá muito da hora. Tem aí só... Só o modo de batalha e tal. Mas tá muito bem feitinho, galera. Tá bem assim... A pegada dos smartphones mesmo. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui com o Pixel Gun World. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei. Se gostaram, muito favorita. E para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Para receber atualizações de novos vídeos. Eu deixo aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!